Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, pois faltam apenas 10 dias para acontecer o maior evento de impressão digital da América Latina, que vai ocorrer no Expo Center Norte, em São Paulo, de 20 a 23 de março de 2019. E você não pode ficar de fora em nenhum momento dessa maior feira da América Latina, porque a parte de impressão digital envolve o que? Exatamente transfer, sublimação, costura criativa, silhuete, envelopamento, comunicação visual, ou seja, falou em impressão digital, é fez para 2019. E aí eu tenho algumas informações para passar para você. Primeiramente você tem que fazer o cadastro e é gratuito a entrada nessa feira, que é a maior da América Latina. Basta você acessar fespabrasil.com.br. Vem aqui com o titio que eu vou te mostrar umas coisinhas. Bom, eu estou aqui com o site aberto, você vai digitar aí no seu navegador fespabrasil.com.br, vai entrar aqui no site e primeiramente você tem que fazer a inscrição. Eu vou clicar aqui nesse banner, basta você clicar aqui, clicou, já vai para a área de credenciamento. Em área de credenciamento você vai digitar o seu CPF, exatamente. Não precisa de CNPJ, você não precisa ser da área. Vamos supor que você está com curiosidade, saber sobre transfer ou sublimação, envelopamento, costura criativa, silhuete. Você quer conhecer esse mundo e você não está trabalhando ainda no momento nessa área? Esse é o momento para você buscar o conhecimento e conhecer toda essa feira com muitas novidades e tendências do mercado. E se você já faz parte desse mundo, você sabe muito bem que você não pode ficar fora. Se ficar fora, você sai completamente, você vai ficar para trás da sua concorrência, porque numa feira como essa, a maior feira de impressão digital da América Latina, é onde acontecem as tendências e é a primeira feira do ano, tá certo? Bom também. Feito a inscrição, você só precisa do CPF, não precisa de CNPJ. E o mais importante que algumas pessoas que conhecem o nosso trabalho da comunidade web, acha que é só para os nossos alunos e não é. É uma feira aberta, qualquer pessoa pode ir. Como eu disse, se você não é da área, quer levar um companheiro, pode levar esposa, namorada, um filho, não tem problema nenhum. O que você tem que se atentar, tem que ser com um maior de 16 anos. Poxa, professor, tem um filho de 3 aninhos, eu preciso ir? O que acontece é o seguinte, é que você tem que se concentrar para você buscar o conhecimento. E nesse caso você vai ficar entre o conhecimento e a preocupação de ficar olhando o seu filho, porque tem máquinas enormes, tem de pequeno formato e grandes formatos, e aí tem prensa térmica, vai estar ligada, o seu filho pequeno pode mexer lá, colocar a mão e isso pode ser um problema e acontecer um acidente. Mas eu tenho uma solução muito especial para você, mesmo com criança, você pode fazer o seguinte, tem a área Kids, olha só, a FESPA, que é a maior feira da América Latina, pensou exatamente em você que tem filho. Então tem uma área destinada, que é a área Kids, onde tem um supervisor, que você pode deixar o seu filho lá, ele pega todos os seus dados, e dessa forma você vai ficar tranquilo para buscar o maior conhecimento possível na área que você deseja. Pode ser transfer, sublimação, costura criativa, enfim. E aí você vai ficar tranquilo, beleza? Bom também, hein? E eu tenho mais umas dicas aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui minha colinha. Então já falei que não pode levar a criança, mas tem a área Kids, tá certo? Que o seu filho ficará com um supervisor. transporte público, se você vem de outro estado, cidade, ou mesmo que você seja do estado de São Paulo e não quer pegar trânsito, não quer pagar estacionamento, o que que acontece? Você pode pegar o metrô, descer no Tietê, tá certo? E lá no metrô Tietê, você vai ver, na estação Tietê, você vai ver que tem a van lá da FESPA para levar você até o Expo Center Norte. Vai ser ida e volta quando você chegar lá, assim que finalizar o evento, você pode voltar também gratuitamente através dessa van da FESPA 2019. Olha só que legal, hein? Então você pega o metrô, desce lá no Tietê, no Tietê você vai até a feira gratuitamente. Ida e volta. Bom também, hein? Olha só, é de 20 a 23 de março, é quarta, quinta e sexta, a feira começa da 1 até as 20 horas, e no sábado começa mais cedo, tá certo? Das 10 às 17 horas. Vou também, hein? Bom, o que mais aqui? Já falei que não precisa de CNPJ, só colocar o CPF, não precisa ser da área, não é só para os nossos seguidores, fiz uma colinha aqui para não esquecer. vai ter também o CAMBEA, que é o maior campeonato do mundo, cara, sobre envelopamento, é bem bacana, vai acontecer durante os quatro dias da feira, tá certo? Vai ter um seminário também sobre inteligência gráfica, vai ter a Digital Text Style Conference, muito bom também, vai ter a Academia da Impressão Digital, falando sobre gestão e empreendedorismo, e vai ter, em especial, a Ilha da Sublimação. O que é a Ilha da Sublimação? É a reunião das principais lojas do Brasil, estarão concentradas numa ilha, uma do lado da outra, porque assim facilita, poxa, você tem preferência para uma loja, e essa loja, de repente, está com o stand lá no final da feira, então você fica transitando muito, fica perdido até encontrar. Dessa forma, foi criada a Ilha da Sublimação, reunindo as principais lojas e fabricantes de sublimação, transfer e impressão digital. Olha só que legal, certo? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, que dentro dessa Ilha da Sublimação, além de ter os stands das principais lojas do Brasil, e os fabricantes, vai ter um auditório bem no meio, com diversas palestras. Vem aqui com o Titio. Olha só que bacana. No site da Fespa Brasil, você desce a barra de rolagem, e tem aqui, Ilha da Sublimação. Você pode ir os quatro dias, lembrando que é gratuito a entrada, basta fazer a inscrição. E aí, você tem aqui, dia 20 de março, como vender no piloto automático, ganhar até 30 mil reais. É a palestra com o Titio aqui, Alex Falcão, da Comunidade Web. Aí você tem as três horas aqui, o Felipe Soares, da Hot Stamp. E aí você vai verificando aqui, toda a palestra, ou seja, o conteúdo, e quem vai palestrar. Tá certo? Não precisa fazer a inscrição. Se você já fez a inscrição para o evento, só você chegar lá. A feira começa às 13 horas, porém, as palestras começam a partir das 14 horas. Então, você chegou na feira, você tem uma horinha para você rodar, ver algumas novidades, equipamentos, etc. E aí, você vai direto para a Ilha da Sublimação, buscar o conhecimento. Primeiro conhecimento, depois os equipamentos, meu filho! Presta atenção! Então, esse fica aqui o meu convite para vocês. Aguardo lá para que a gente possa se interagir. A Comunidade Web também estará com um stand lá. E a gente poderá fazer bastante network, beleza? 20 a 23 de março, começa às 13 horas, e eu aguardo você na maior feira da América Latina de impressão digital. Bom também! Tchau! 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 Tchau!